Olá, pessoal, cadê vocês? Cês tão aonde? Não é possível... Que merda? Cala a sua boca aí, seu otário! Cara, com RPG, cara, tá de sacanagem comigo? Fica quieto, meu irmão, vai ler um livro, seu otário! Não vai dar certo isso, cara, peraí! 3, 2, 1... Ah, cara, eu falei, cara, agora eu preciso de um time novo, cara, não é possível! Ah, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Ahá, te peguei, malandrão! E agora? Vai fazer o quê? Falar pra mim, hã? Ah, você é um otário, cara! Eu vou fazer, sabe o quê? Um muro na sua frente! Espera só! Opa! E aí, Torres, eu queria saber o que causou nessa aqui! O que você sabe dizer? Ah, vai se perder! Ah, tá bom! Vamos seguir a nossa vida aí em frente! Olha só, cara, presta atenção! Assim que você descer, você pular do avião aí, do... Tudo que for descer aí, vai dar tudo certo! Espero você aqui embaixo, tá? Fica tranquilo! Opa, isso aí, ó! Tranquilo! Em 2 minutos você chega aqui! Fica tranquilo, tá? Tranquilão! Vai dar tudo certo! Vamos esperar... Já, já, hein! Ah, isso aí! Quase lá! Vamos esperar mais um pouquinho! E você vai pular aqui e vai chegar pra gente jogar, tá bom? É... É! Quase lá! Quase lá! Vamos lá! Ah, não aguento mais, cara! Você tá demorando muito, cara! Por que demora tanto pra descer? Fala pra mim, cara! Não é possível! Muito, muito, muito mais tarde! Ah... Quer saber? Eu vou sentar um pouquinho e vou te esperar aqui, tá bom? Você demora demais! Chega! Cansei! 2.000 anos depois! Ah... Ah, finalmente, cara! Agora sim vamos poder jogar! Vamos lá, cara! Ué! Coroi! Que isso? Isso aí é um mesquinho ou... Você morreu de esperar? Ah, cara! Finalmente! Esse é o último! Matei o último, cara! Eu não vejo a hora de matar o outro! É que... Não, cara! Eu desisto! Esse mundo aqui é horrível! Eu não quero participar dele! Não, não, não! Calma aí! Eu desisto do jogo! Você vai ganhar! Eu vou me matar! Pera, pera, pera! Pera aí, cara! Para! Chega dessa vida, cara! Eu não quero mais participar disso! Não, por favor, cara! Não! Ah, merda! Putz grilo lá, cara! Eu usei a granada errada, poxa vida, cara! Não é possível! Eu ia usar a granada para me explodir! E eu usei essa dancinha ridícula aqui, cara! Vai pra p***! Que pariu! Não aguento mais essa merda! Falou, cara! Desisto disso aqui! Chega! Não quero jogar essa merda mais, não! Pode ganhar essa merda aí! Olha só, cara! Presta atenção! O cara tá fugindo do tornado! Vamos pegar ele! Fica ligado aí! Vamos pegar esse cara aí! Vamos pegar ele! Foi quando ele vinha pra cá! Eu tive uma ideia! Pula nessa merda aqui! Tem certeza, cara? Hum! Ah, então fechou! Então fechou! Vamos lá! Ah, cara! Que merda! Vamos lá! Vamos nessa! Vamos nessa, garoto! Bora! 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 Este elemento, cara de pau, vagabundo... Isso aí, pessoal! Espero que tenham gostado aqui da minha dublagem aqui! Eu sou o Paulo Daruzelvi! O link tá na descrição e também no vídeo aí! Eu apenas fiz a dublagem! O vídeo original tá na descrição do vídeo, né? Então entra lá! Veja o original em inglês, se você quiser! Total... Total... É... Descrição a eles, né? Total... É... Como é que eu posso dizer? Não sei! Entra aí! Chega o vídeo do cara aí! Chega o meu! Dá aquele like, zoze! Se inscreve no meu canal! Sempre vai ter dublagem no meu canal! Vai ter gameplays! Vai ter bagulho louco! Se inscreve aí! Seja muito feliz! Seja muito bem-vindo! Um abração! E até o próximo! Ah! Só esqueci uma coisa! Meu zovo no teu zovo! Falou! Tá?! Tchau! E aí E aí E aí E aí